Música Salve, salve galerinha, sejam todos bem vindos aqui no canal do VK E vamos partir para mais uma gameplay, pessoal Tá aqui ó, T-Rexon aí Eu escolhi, mudar o nome aqui, deixa eu ver opções, mudar o nome Esse nome aqui ó, Matador de Noob Foi um inscrito aí que pediu, não lembro o nome agora Mas vou botar em homenagem a ele aí, mano Ele pediu para a gente colocar, a gente vai lá e coloca, beleza? Então pessoal, vou quebrar aqui Vamos demolir Para conseguir sair daqui de dentro com ele A missão de hoje vai ser fazer a cela E tentar tomar aí um tubarão Ok, pessoal? Vamos tentar tomar um tubarãozão aí que vai ser da hora, velho Ok Vamos ver se ele vem Aí sim, moleque Olha isso, pessoal E é o seguinte, vocês me pediram para mim também colocar a facecam Eu não queria colocar, mas a pedido de vocês Eu resolvi aí colocar a facecam Beleza, pessoal? Então vamos lá Vou começar a fazer o seguinte Eu tenho que aumentar o nível dele aqui Deixa eu ver como é que estão as coisas Aumentar a saúde, né? Que é importante O peso também vai ser importante Por enquanto deixa assim, mano Fica aí um pouquinho, filho Daqui a pouco eu volto aí e vou fazer a sua cela Não lembro se eu tinha colocado mesa aqui Ah, tem aqui Deixa eu ver aqui, ó Sela T-rex Acho que é essa Sela T-rex 50 metal 200 fibra E 380 couro Ok Vamos então fazer o seguinte Vamos atrás dos metais A gente vai atrás dos metais E depois a gente vai atrás de fazer o resto Onde eu vou conseguir metal aqui Só Deus sabe Deixa eu ver aqui Mano, vocês viram que deu trabalho para caramba Para nós tomarmos esse bicho aí, velho Eu não imaginava que ele ia quebrar essa construção aqui Acabei me dando mal Ele quebrou Enfim, cara Eu quero tomar uma águia também Porque a águia Ela vai ajudar bastante na locomoção, tá pessoal? Da gente aí Durante esse período aí Que a gente está fazendo essa série Mano A série ela está com um like muito baixo Eu entendo Porque é uma coisa nova aí no canal Mas seria interessante A gurizada que está gostando mesmo Que está gostando de acompanhar É deixar o dedão no like Compartilhar com os amigos Para que a gente possa estar aí Aumentando um pouquinho o público E estar continuando com essa série Com motivação Para produzir esse conteúdo Então, velho Peço a ajuda de vocês aí Porque se eu não tiver a ajuda de vocês A gente vai ter aí um canal morto Sem conteúdo bom E não é isso que eu quero, pessoal Nossa, velho Eu pulei aqui daquele pique, velho Daquele naipe Estou sem comida aqui, cara Vou ter que voltar para a base, velho Vou ter que voltar para a base E antes disso a gente vai voltar cheio Aqui tem metal, ó Deixa eu pegar com o machado Para ver se a gente pega mais metal Dezessete metal Esse bichinho aqui é ladrão, pessoal Não é esse que é ladrão, não Não é esse aqui, não Achei que fosse Cara, vou ter que ir para a base, velho Vou ter que ir para Nossa, que susto, mano Olha, um trike, mano É bem da hora o trike Podia até tomar um trike, mano Eu estou com flecha para isso, pessoal Estou com flecha para isso, hein O que vocês acham? Só corre, tio Mas eu esqueci que eu estou com flecha Mas eu não estou com força para isso, mano É o seguinte, pessoal A gente vai tentar enganchar ele por aqui, mano Acabei vindo fazer uma coisa Estou fazendo outra totalmente Ao contrário do que eu ia fazer, velho Está vendo, pessoal? A gente vai usar isso aqui para barreirar ele Só corre agora Nossa, velho Cai aí, mano O bicho quer morrer, mas não cai, velho Caiu, caiu Vamos botar aqui fruta nele, pessoal Que o trike a gente toma com fruta, tá? Até onde eu sei é com fruta Ainda bem que não tinha um irmão dele aí por perto Vai ser rapidinho para tomar ele Aí a gente vai fazer o que a gente veio fazer E o bom é que eu vou poder carregar peso nele, entendeu? Vai ser bem da hora Tem um airdrop ali Depois a gente vai pegar ele Frutinhas Só vai Quase está, mano Pessoal, nome dele É vocês que vão decidir Sempre eu vou escolher um nome aleatório aí De alguns inscritos que comentar, ok? Ok, pessoal Deu bom aqui Aí sim, mano Então temos aqui Um trike tamado aí Por nosso, ok? Tudo bem Vamos continuar pegando metal Porque a gente precisa de metal aí Para fazer a cela do bichão Cara Se eu for um pouquinho para ali Eu vou conseguir muito metal, velho Picareta eu estou pegando mais, velho Picareta eu estou pegando mais metal Do que o machado Na outra base lá Eu tenho mais metal Mas enfim Vamos continuar aqui E ok Só bora, tio Vamos lá na base lá A gente coloca isso aqui Para render E a gente Só vem Eu tenho que tamar o tubarão também, pessoal Tubarão tem que ser com o prime, cara Com o prime Vem, vem Por que com o prime? O prime ele deixa Eu não sei dizer corretamente Mas assim Ele dá um nível maior aí Para o bichão, entendeu? Cara Eu tenho certeza que tem um tubarão aqui na água Eu vou fazer o seguinte Deixa eu fazer o seguinte aqui Na besta Eu vou lá tentar pegar esse tubarão, pessoal Só um bicho cai lá Caiu que sabe Então temos aqui o trike, tá? A gente tem que fazer a célula para o trike E a célula para o t-rex Ok, pessoal Vamos lá, hein Deixa eu botar aqui o metal para queimar Enquanto a gente vai atrás ali do bichão Para matar Então temos aqui o metal para queimar Eu teria que fazer outra fornária, cara Aí eu coloco aqui fora aqui para queimar, entendeu, pessoal? Enquanto a gente vai lá tomar o bichão Tá, mano Deixa eu fazer mais um foundation aqui, velho Fabricar Fundação, fundação Está aqui E é nóis Só colocar o bichão aqui, ó E a gente começou bem já com o trike, hein, cara Trike é bom O trike, não O t-rex T-rex é bom para caramba, velho Tem que pegar madeira aqui para a gente fazer aqui Queimar os metais Mais rápido Tá com fome, velho Tem comida para caramba aí, velho Tá reclamando de quê? Prontinho Vamos lá Colocando madeira Separar aqui na metade, mano Ok Separar esse aqui em três etapas Separar Metade Separar Metade Vou deixar esse aqui Esse aqui E esse aqui, mano Então agora a gente precisa que O couro a gente já tem Precisa de mais uma besta Para tomar o tubarão Enfim, vamos lá Vamos tentar Nossa, mano Putz, velho Pessoal, vai dar merda, velho Aquele bicho ali Não era para estar aqui, mano Cara, não era para esse bicho estar aqui, velho Vai dar merda, velho Vamos tentar tomar o tubarão, mano Vai dar merda, mano Eu estou prevendo isso Esse bicho não era para estar aqui Esse bicho é boss Vai matar meus bichos, mano Vamos lá atrás do tubarão, hein, pessoal Ih, eu tenho que pegar comida, cara Vou voltar, vou voltar Cara, o que eu faço? Eu posso atrair ele para a armadilha E deixar ele preso lá E matar ele Vamos, tá Vamos fazer isso, velho Porque esse bicho ali É feroz Inventário Fica aqui E aí, mano O que eu faço, pessoal? Trai aqui Vem cá, velho Vem cá, trai aqui Eu vou tentar fazer esse bicho Cair aqui dentro, cara Mas para mim fazer isso Seria bom fazer os portão, velho Que aí eu consigo ficar de boa Sem ele triscar aqui Entendeu, pessoal? Acho que eu vou fazer isso, velho Fabricar Portão, velho Portão, deixa eu ver aqui Portão Porta de pedra Pessoal, acho que eu vou fazer Maior Porta de pedra A gente vai ter que fazer isso, cara Sabe por quê? Porque se eu não fizer isso Esses bichos vão matar Os nossos monstros, velho Ok, velho Por enquanto Caraca, mano Fih Eu vou botar dano Dano em tu, velho Tu vai matar esse bicho ali Para nós, velho Eu confio em você Eu acredito em você, hein, cara Pessoal, deixa eu pensar, velho Rapidão Portão Pedra Preciso de Palha E madeira Madeira também Palha e madeira Vamos lá pegar esse rapidão, mano Cara, eu queria fazer muita coisa Mas eu estou correndo um grande risco, velho Vou tentar levar esse bicho para lá, pessoal Ah, vai dar merda, mano Vai para lá, cara Vai para lá, velho Vai, vai Vai embora, mano Mano, vai embora, cara Vou pegar aqui bastante palha e madeira, velho Eu levo meu Rex para outro lugar, velho Mas eu não deixo ele aqui, não, cara Estou com medo, pessoal Eu juro para vocês que eu estou com medo desse bicho, velho Tenho que achar uma solução urgente, cara A solução urgente que eu vou arrumar é tentar fazer alguma coisa aqui para trancar meus bichos e ele não fazer nada, então Vamos lá Vou fazer aqui um monte e a gente faz porta também Só um que deu para fazer, velho Só um que deu para fazer Mais palha Nossa, velho Palha, palha Olha só esse bicho, mano Vou fazer o seguinte, pessoal Vou tentar fazer alguma coisa, velho Porque senão esse bicho vai matar os meus monstros, velho Vamos lá, velho Deixa eu fazer alguma coisa Vou ter que fazer isso aqui mesmo, pessoal Porque se eu não fazer isso aqui, vai dar ruim, velho Vou pegar um pouquinho de carne aqui Não tem mais Vamos lá, pessoal Cadê meu piteiro aqui? Piteiro Vamos lá, piteiro Vai ter que ser você, hein, filhão A gente vai ter que matar esse bicho, hein Dano de combate Vamos lá, hein Casante de fúria Só vem, bichão Só vem Vamos nessa Relaxa Relaxa Deixa só ele vir Pousa aqui Só vai Vai, 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 vai Cara, não sei, velho Não sei Se o meu bicho consegue matar esse bicho, mano Mano, vamos fazer o seguinte, velho Vamos tentar tacar o foda-se, velho Vou levar ele lá pro Rex Tá, vou chamar o Rex E aí a gente tenta matar ele Todo mundo junto O Rex, o Trike E é nóis T-Rex, tá com você, filhão Mano Que os deuses estejam conosco, hein Vamos lá, pessoal Bora fazer esse ataque, velho Nossa, mano O bicho arranca muito dano, velho Piteiro, piteiro Vai lá, piteiro Vai lá Que eu vou de flecha Vai Nossa, mano Deixei a flecha no bagulho lá, velho Vai, vai, vai Treta, treta, treta Do galho e da lambreta Vai, vai Nossa, mano O bicho machuca, velho Não, mano Ah, não, velho Vai dar ruim, velho Pegar a flecha, mano Pessoal Deixei por tudo ou por nada, velho Porque Ele ia matar de qualquer jeito, mano Tentar Tomar o bichão, velho Tomar eu acho que não dá Mas vamos tentar matar, velho Vamos tentar Nossa, mano Não morre, não, velho Ah, não, velho O bichão já foi, mano Ah, não, velho Perdi meus bichos, velho Corno Ah, mano Deu ruim, hein, galera Deu ruim, mano Que corno, velho Sabia que esse bicho Um dia ia dar merda, velho Eu te prendo lá Naquela armadilha, cara Tu vai ver Tem muita carne pra você comer ainda, viu Tu vai ver se eu não te mato, velho Vou me vingar de você Vou fazer um exército Pra se vingar de você, cara Tu vai ver Cara, você tá fudido, mano Você tá fudido Eu tô com muito ódio de você, cara Vou te prender naquela armadilha ali Você vai virar Flozinho, velho Você vai ser abusado Na moral Pior coisa que você fez, cara Foi se meter com quem não era chamado, velho Mano, o que você veio fazer aqui, cara O que? Fala pra mim Pô, tu nem cai Tu cai, velho Toma, me vinguei, mano Me vinguei, cara Eu tô com ódio de você, cara Por que você fez isso, velho Vou te jogar na água Pros tubarão comer, mano Na moral Por que você fez isso, cara Por que você veio se meter com a gente, cara Tu não foi chamado aqui, velho Tu vai ser comido pelos tubarão, mano Tu vai ser comido pelos tubarão, velho Te odeio Que ódio, mano Tá vendo, pessoal Lá se foi Nosso matador de noob E nosso trike Todos os nossos esforços que nós fizemos Estou embora por conta desse corno, velho Vira comida de tubarão, sua imundiça Não, vai virar comida de tubarão, cara Você vai dar prime agora, velho Você vai virar churrasco, velho Isso, olha o tanto de prime que você tá me dando, seu corno Pessoal Que triste, velho Infelizmente a gente vai ter que Ter trabalho aí pra gente tomar outros bichos aí Infelizmente eles não resistiram aí, mano Olha aí nosso bicho, velho Infelizmente a gente vai ficar por aqui, pessoal E é isso aí Espera a gente pro próximo episódio Deixa de dar um like aí Tamo junto, pessoal Forte abraço do VK Fui